Está começando mais um Sociologia Animada? Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. Hoje falaremos sobre a sociologia histórica de Robert Elias, que nasceu em 1897 na Alemanha, de família judaica, fugiu da Alemanha em 1933 em virtude do nazismo e faleceu em 1990. Foi na Inglaterra que desenvolveu boa parte de sua carreira acadêmica. Uma das suas mais importantes obras é O Processo Civilizador, de 1939, e será sobre esse fenômeno o tema do vídeo. Cocô, xixi, vômito, meleca de nariz, catarro, lamber os dedos gordurosos, arrotar, peidar, comer com a mão... Qual foi a sensação de ouvir todas essas palavras? Nojo? Incômodo? Desconforto? Essas sensações e emoções podem e são explicadas por Elias. Mas como? O primeiro ponto que devemos investigar é a distinção entre natureza e cultura. Para estabelecer esse par de oposição, utilizamos a fome. Fome é uma sensação comum a todos os seres humanos, afinal, precisamos consumir algo para manter nosso corpo em funcionamento. Isso é da natureza humana, pois é uma necessidade que não conseguimos alterar. Contudo, a fome de algo, o modo como você irá matar a fome, demonstra muito do universo cultural no qual você está inserido. Assim sendo, fome está na dimensão natural, enquanto a fome de algo em específico está na dimensão cultural. Todas essas palavras que citamos logo acima demonstram essa condição. Todos precisamos ir ao banheiro, mas o modo como realizamos as nossas necessidades básicas varia de cultura para cultura. E varia também o modo como lidamos com os citados fenômenos. Se hoje você sente nojo, aversão, repulsa, é porque ocorreu o processo de civilização na sociedade ocidental. O que é esse chamado processo civilizador? Elias realizou um aprofundamento histórico, ou seja, resgatou a história de uma palavra, civilidade, do francês civilité, para compreender os padrões de comportamento e da expressão da sensibilidade e emoções da sociedade ocidental. Neste retrocesso, ele encontra a origem da palavra em um tratado de Erasmo de Rotterdam, de 1530, com o título Da Civilidade para Crianças. O tratado, lido na atualidade, chega a ser cômico. Ele é separado em sete capítulos que versam sobre como alguém civilizado deveria se comportar nas mais diversas ocasiões. Decoro com o corpo, em lugares sagrados, em banquetes, reuniões, nos divertimentos e no quarto, são os assuntos tratados nesse livro. A ideia de Erasmo era transmitir alguns valores e comportamentos designados como civilizados, para separar esses daqueles chamados de bárbaros ou incivilizados. Esse texto ganhou tanta força e notoriedade que a palavra civilité foi traduzida para outras línguas. E essas palavras que a gente pode ver aí no vídeo. Logo, ser civilizado passou a significar ter autorregulação e saber controlar seus impulsos. A sociedade ocidental, através da nobreza e do cristianismo, foi fundada nesses pilares de civilização. Todo indivíduo que não se comporta de certa forma é visto como incivilizado. É por isso que hoje, quando só pronunciamos as palavras do início do vídeo, somos acusados de mal-educados e assim por diante. Certo, mas o que isso ajuda na sociologia? Ao fazer esse resgate das emoções humanas, Elias faz uma sociologia histórica. Uma sociologia de longa duração, pois procura no passado as origens do comportamento no presente. Isso só se faz possível por conta de um outro conceito de Norbert Elias, o de figuração ou configuração. Elias afirma que tudo acontece através de um processo social. Nada está pronto e nada surge do nada. Tudo o que percebemos na sociedade é originário de um processo social. Ao pensar assim, conseguimos nos distanciar um pouco do momento presente e vasculhar, ao longo da história, como chegamos aqui. Mas isso só se torna importante quando acreditamos que não existe o indivíduo isolado e nem a sociedade controladora. O que existe, segundo Elias, é uma figuração, ou configuração social. Isso significa dizer que Elias quer perceber como certo conjunto de indivíduos, homens com outros homens, se comportam. Veja a citação. A sociedade é uma figuração constituída de numerosos indivíduos fundamentalmente interdependentes, ou seja, tributários e dependentes uns dos outros. Pensar através da noção de configuração é perceber o indivíduo como alguém cuja margem de manobra é limitada porque vive com muitas outras pessoas que também têm necessidades, estabelecem objetivos e tomam decisões. Um exemplo para ilustrar a ideia de figuração e configuração é o jogo de pôquer. Em um jogo deste caráter, as cartas que tenho na minha mão, a estratégia que crio, as esperanças que tenho, leva em consideração a de todos os outros, que também estão com cartas que têm estratégias e esperanças. Minha ação está limitada pela ação do outro. Se ainda não está claro, terminaremos com um pequeno jogral. O eu no tu, o tu no nós e o nós no eu. É só assim que poderemos compreender a sociedade de uma forma mais ampla e completa. Bom, ficamos por aqui, até o próximo vídeo e tchau!